Mitos e lendas envolvendo veículos, o setor automotivo de modo geral, vou trazer alguns exemplos muito curiosos. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traça literatura automotiva e nostalgia. Quem tá recebendo a caixinha, a seção Nostalgia Inbox tá gostando, hein? Ó, esse daqui é apenas um dos itens que vai na caixinha, muito legal, um livrante exclusivo escrito por mim e muitos outros itens, tá? Itens surpresas que vai dentro da caixa. O link pra você garantir sua caixinha tá na descrição, mas são as últimas unidades, se eu não tô mentindo pra você, realmente acho que só tem mais 20 unidades disponíveis no estoque, acho que é isso. Então o link tá aqui, vai esgotar rapidamente, é a seção Nostalgia Inbox desse mês, vai ser mensalmente temático, né? Então o primeiro mês estamos homenageando o Volkswagen Brasília aqui no nosso seção Nostalgia Inbox, a caixinha tá até ali atrás no nosso cenário, tem itens colecionáveis, troféuzinho, bem legal. E já falando de Brasília, Brasília é um carro que envolve aqui o nosso canal fortemente, né? E desde sempre, do início, eu já tenho combatido uma fake news que envolve esse carro, tá? Porque existia um conceito, pelo menos existia no passado, de Brasília com motor 1500, né? E nunca existiu Brasília com motor 1500, mas eu já vi pessoas batendo no pé, afirmando que teve, que existe Brasília 1500. O fato é que não. Não, a pessoa tá enganada, nunca houve Brasília 1500. Os próprios anúncios desse carro, quando foi lançado em junho de 73, até por isso que o seção Nostalgia Inbox do mês de junho, que é o lançamento, a primeira edição, é porque é o mês da Brasília, né? A Brasília foi lançada no dia 8 de junho de 73, portanto 51 anos, até por essa razão que a Brasília tá no nosso seção Nostalgia Inbox primeira edição. A próxima edição vai ser o... surpresa ainda. E tem esse conceito de Brasília 1500, mas se você pegar as propagandas da época, as próprias propagandas já diziam, VW 1600 Brasília. 1600? Não existe Brasília 1500. Eu acho que porque, devido às primeiras unidades terem saído de fábrica com apenas um carburador, e na época tinha o Fuscão 1500, criou esse conceito de Brasília 1500, o que não é verdade. Todas as Brasílias são 1600, com exceção de um modelo muito raro, que foi lançado em 1980, que era a Brasília movida álcool, né? Eles tiveram uma brilhante ideia de fazer uma Brasília movida álcool com motor 1300 com dupla carburação. A receita do fracasso comercial que foi esse carro. E o que torna raro hoje, né? Hoje é um carro raro, mas na época era um carro ruim, um carro com motor mais fraco, 1300 a álcool. Os primeiros modelos movidos a álcool, né? Uma fase meio quase que experimental, claro, não era, mas quase que experimental. E, de fato, até o câmbio era mais curto, né? Brasília convencional, 1600, a imensa maioria, tem o câmbio de relação 8 por 33, tá? Todas elas. Essa Brasília 1300 álcool tinha a relação de câmbio 8 por 35, que é a mesma relação de câmbio que foi usada nos Fuscas 1300. Então vamos falar sobre câmbio logo mais pro final do vídeo. Mas, de fato, então, mito quebrado não existe, nunca existiu o Brasília 1500. A não ser que alguém tenha colocado o motor 1500 nesse carro, né? O que é até de se compreender, porque esses motores aí foram trocados muitas vezes, mas original, não. Já que eu mencionei aqui, né, Brasília movido a álcool, vamos ver então esse anúncio de 1983 do Gol movido a álcool, Alegria da Praça, né? Onde eles informam a incrível média de 18 km por litro pro Gol refrigerado a ar movido a álcool. Isso aí foi um teste, né, realizado com várias pessoas que tentaram fazer as melhores médias. Aí quem conseguiu a melhor foi o José Freire e o Antônio Afonso, que conseguiram uma média de 18 km por litro de álcool com esse Gol. Uma média realmente muito de se duvidar, porque até quem tem esses carros fala aí que na estrada é no máximo 10, 11, na cidade 6. Como conseguiram 18, só se for, a 70 km por hora na descida com o vento a favor. Essa ideia de testes de consumo em propagandas não foi a primeira, já eram feitas desde os anos 70, inclusive. Temos uma propaganda televisiva do Ford Maverick, onde os consumidores tentavam fazer as melhores médias. Eu consegui fazer 10 km, 60 metros com litro de gasolina no Ford Maverick. 9,375 por litro, não houve maior dificuldade. Ficou provado, com 1 litro a gente faz quase 10 km. Fiz 9,94 km com 1 litro de gasolina comum. Sensacional, eu não esperar, consegui fazer 10 km, 130 metros com litro de gasolina. Estes jornalistas testaram o consumo do Ford Maverick. Se alguém perguntar quanto o Maverick faz com 1 litro de gasolina, eles sabem responder. Será que no caso do Gol, realmente eles conseguiram fazer 18 km por litro? Será? Vamos pular um pouco agora para os anos 90, já que nós mostramos a propaganda de um Ford. Vejam esse outro anúncio publicitário, onde é declarado um consumo de 23,12 km por litro com o Verona a gasolina e 16,52 km por litro para o Escort movido a álcool. Vejam que nem o Escort a álcool conseguiu bater a média do Gol Refrigerado a Ar com dupla carburação, motor a ar, uma concepção bem mais antiga, né? Então, o que nos faz até duvidar ainda mais, porque o Escort com motor CHT é um motor, apesar de defasado, mas bem mais moderno do que o motor Refrigerado a Ar. Eu vou ler, inclusive, para vocês o que dizia essa propaganda dos carros da Ford. Eles informam ali que os carros usados foram um Verona LX e um Escort L, escolhidos aleatoriamente na fábrica e sem nenhuma preparação especial. Os carros fizeram uma viagem de São Paulo a Brasília, percorrendo um total de 1026 km sem parar para reabastecer. Essa média é considerada por muitos uma lenda, um mito, e é alvo de discussões até hoje. Vale pontuar que tanto o Verona quanto o Escort estavam ali com o motor CHT 1.6. O Verona tinha uma diferença em relação ao Apollo, né? Que eu vou falar. O Apollo tinha dois modelos, o GL e o GLS. Ambos eram com motor AP, não existia o Apollo com motor CHT, tá? Até já é outra lenda também, né? Ah, tive um Apollo com motor CHT. Então, meu amigo, já teve um Verona, porque não existe Apollo com motor CHT. A versão GL e GLS. A GL era mais simples, mas já tinha um AP. No caso do Verona, era diferente. O Verona LX, que era o mais simples e que foi usado aqui no teste, ele tinha o motor CHT 1.6. Já o Verona GLX, que era o mais completo, eu tive um inclusive, tinha teto solar e tudo mais, ele sim vinha com motor AP. Posteriormente, até houve Verona LX com motor AP, mas os mais simples eram CHT. Teve logo CHT, inclusive, mas já está entrando num outro tema aqui. E, enfim, ambos eram CHT. E o Verona também, com relação à transmissão, ele tinha um câmbio mais longo que o Apollo. O Apollo da Volkswagen, como tinha uma proposta mais esportiva, né? Ele tinha um câmbio curto, né? De relação similar ao do Skort XR3. Já o Verona usava um câmbio alemão, um câmbio do Golf, com relações mais longas, o que permitiu o carro andar, por exemplo, a 80 km por hora, a uma rotação do motor mais baixa. Isso, obviamente, proporciona um melhor consumo de combustível. Mesmo assim, essas médias, no caso do Verona Gasolina, mais de 23 km por litro, é realmente de se duvidar. Embora, relatos da época apontam que os testes foram realizados numa média de velocidade constante de 60 a 80 km por hora. Você imagina fazer de São Paulo a Brasília, mais de mil quilômetros, andando a 70 km por hora num Verona. Meu Deus do céu, que loucura. Então, eu quero saber a sua opinião. Eu não estou afirmando o que é mito ou verdade. Eu estou apontando aqui o que é considerado mito ou lenda por alguns, e que cabe a você formar o seu conceito. Mas eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, nos comentários, né? Claro. O que você acha desses consumos? Eu acho que o mais polêmico, no caso, é o do Gol a álcool com motor a ar, com uma média de 18 km por litro de álcool hidratado. Será? Olha só, no final de 1992, já como modelo 93, a Fiat renomeava o seu popular Fiat Uno Mille para a Mille Eletronic. Eu até já expliquei aqui o significado do emblema traseiro, com aquele, né, aquele... Parece uma antena de telefonia, uma antena de energia. Na verdade, aquilo lá é o símbolo do Palácio da Alvorada. É uma homenagem ao governo federal que deu aquela isenção de impostos no início dos anos 90 que possibilitou aos carros de até mil cilindradas se popularizarem no mercado nacional. Então, era, de fato, uma homenagem ao governo federal. E esse é o significado do emblema. Já o nome Eletronic é uma outra situação. Há quem acreditasse que o Mille Eletronic já vinha com a injeção eletrônica de combustível. Por exemplo, a Chevrolet já havia implementado a injeção eletrônica na linha Cadete e Monza em 1992. Todos os modelos. Injeção FI. É uma época de transição mesmo, né? Então, nessa época, geralmente, haviam três tipos de alimentação. Três tipos de injeção. Porque o carburador não deixa de ser uma injeção mecânica, né? Haviam carburadores eletrônicos também, né? A Pampa usava carburador eletrônico. Então, havia o quê? As versões mais baratas dos carros eram carburadas. As intermediárias, geralmente, eram com injeção eletrônica monoponto, um bico. E as versões mais caras, mais completas, eram de quatro, injeção eletrônica de quatro bicos. Já o eletrônico do Mille significava apenas que o carro tinha ignição eletrônica controlada por microprocessador. Foi uma jogada de marketing da Fiat que foi muito acertada, porque dava-se aquela impressão de uma coisa eletrônica, uma modernidade que, de fato, não havia. Uma curiosidade também envolvendo esse carro é que o eletrônico era o mais barato, ainda vinha com a frente alta, né? Aquele farolzão quadradão mais alto. E ele podia ter condicionado como opcional, né? É um pioneirismo nos populares, porque o Gol 1000 não tinha isso aí nem como opcional, menos ainda o Escort Hobby, né? Mas é muito raro um Uno Mille eletrônico com ar-condicionado. Depois, no 94, teve o LX, que era uma proposta de popular de luxo, que foi uma resposta da Fiat à chegada do Corsa, né? É até mais fácil você ver um LX com ar-condicionado. Vamos falar agora do mito que envolve a Variante 2, onde é dito que a mesma usa o motor 1700. Isso aí não procede, né? O que acontece é que a Variante 2 era um pouco mais pesada do que a Variante 1. Variante 1, carro cansado já no mercado. A Variante 2 chegava em 78 e era um pouco mais pesada. Portanto, a Volkswagen fez o quê? Colocou um comando de válvulas com um levante um pouco maior para dar um pouco mais de torque nesse motor 1600. Você pegar o motor da Variante 2 é o mesmo, 1584 cilindradas, né? Que eles arredondam para cima para dar 1600. Então, 1584 com um comando um pouco melhor ganhava, acho que ali, dois cavalos para dar um torque. Então, essa sensação de um torque um pouco maior é o que fazia os proprietários acreditarem que o motor era 1700. Isso também ocorreu com os motores pós-84, conhecidos como torque, que no caso da Kombi, também é falado erroneamente de Kombi com motor 1700, o que é mentira. O único Volkswagen nacional que usou o motor com uma cilindrada maior do que 1584 foi o SP2, que tinha o motor conhecido como 1.7 ou 1700, que tinha 1678 cilindradas no motor plano, né? Então, no caso, a Variant continuou usando o motor e o câmbio dela era a mesma relação 8x33, que já era usada na Variant 1. O câmbio da Variant 2 não era um câmbio mais longo, como erroneamente também já foi dito, né? Ah, o famigerado câmbio 8x31, que é o mais longo disponível quando se falamos de quatro marchas de Volkswagen a ar. Vou falar para você todos os Volkswagens a ar que usaram o câmbio 8x31, que é o mais longo originalmente. Primeiro, o SP2. Segundo, Gol, refrigerado a ar, que não é todos os BX, a partir do 1600, tá? Porque o Gol 1300 usava um câmbio projetado para a dianteira, mas com relação 8x33. E depois, os Fuscas pós-84 passarão a usar também 8x31, que foi usada no Itamar de 93 a 96. No caso, a Variant 1 e 2 é o câmbio 8x33. Vamos passar a régua falando de Fusca agora? Fusca 1300L. Eu já vi, e não foi uma vez só, mais de uma vez, uma galera aí vendendo o motor do Fusca. Ah, estou vendendo o motor de um Fusca 1300L. Vendo o motor 1300L. Fusca, motor 1300L. Motor de... Meu, não existe isso daí, tá? Aconteceu aqui é que na época o Fusca 1300L, ele é o quê? Ele é basicamente um Fusca 1500, né? O Fusca 1300L foi lançado em 1975. Era basicamente com o mesmo acabamento do Fuscão, que foi descontinuado nesse mesmo ano. O Fuscão foi fabricado o 1500 de 70 a 75. A partir de 75, o 1500 chega ao fim, o 1600S sai de linha, né? E aí passa a se oferecer o 1300 Standard, o 1300L e o 1600. 1600 raro também. O 1300L é o que mais foi fabricado, até mais do que o Standard. A diferença é a suspensão de pivô igual ao do 1500, porque o 1300 Standard já usava também a roda de quatro furos. Muitos até questionam por que a Volkswagen descontinuou o 1500, que até hoje é considerado por alguns como o motor mais equilibrado para o Fusca e disponibilizou o 1300L. Porque na época, analise o contexto, crise do petróleo, escassez de combustível e as pessoas queriam um carro econômico. Então o 1300 era mais econômico do que o 1500. Portanto, vendia muito, né? Mas o motor, o conjunto mecânico era exatamente o mesmo do Standard, né? E o câmbio também. O câmbio curto, o 8 por 35, porque o motor era mais fraco. Então, o 1300L é basicamente um 1500, fabricado até 75, mas com o motor 1300 e o câmbio mais curto. O conjunto mecânico é o mesmo do Standard, que vem com a lanterninha pequena e tampa fechada. Então, não existe motor 1300L. Isto é mito também, tá certo? e você que gosta de uma nostalgia, tá gostando desse vídeo, leva pra sua casa, sua nostalgia em boxe, eu tô falando a verdade, vai esgotar, depois desse vídeo vai esgotar, só tem mais 20 unidades no estoque e não é mentira minha, você pode conferir no site lá, só tem mais 20, tá bom? Então, é a primeira edição, depois vamos lançar a segunda agora, em breve vocês terão mais novidades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Tchau, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho